Você já emprestou o colírio do seu familiar ou do seu amigo? Pingou uma gotinha para aliviar algum desconforto no olho? Sabia que a gente não deve fazer isso? Quando a gente utiliza um colírio de uma outra pessoa, principalmente se aquela outra pessoa está tratando alguma condição de doença ou problema oftalmico, você pode acabar contaminando o seu olho, que até então estava saudável. Isso acontece porque no local da aplicação dos colírios, há uma probabilidade muito grande de a gente ter uma contaminação por bactéria ou vírus quando esse frasco foi utilizado no olho de alguém contaminado. Quando a gente aproxima esse frasco para pingar no nosso olho, um olho saudável, pode haver a contaminação, a passagem dessas bactérias ou vírus para o olho dessa segunda pessoa. Então não é indicado que a gente compartilhe frascos de colírio.